Oi gente, vai gravar mais um vídeo de diversas bebidas ruins e diversas bebidas boas. Então vamos lá? Virei. Pode virar agora, né? Abaixa o canudo. Os dois, vai. Qual você escolhe? Esse. Bebê, bota muito. Vai, agora bebe. Vai, bebe. Será que você gosta muito ou pouco dessa bebida? É, eu acho que eu não vi essa bebida, mas tudo bem. Vai, bebe. Vai, dá uma bolada. Ai, você consegue. Você é muito boa, vai. É, vamos lá. Será que você escolheu a boa ou a ruim? Não sei, não. Vai, bota o botão. Vai, toma ele. É, mas tem que beber, é brincadeira, vai. Tá. Muito bem. Vai que você consegue. O que que é isso? O que que é isso? É leite. É muito ruim ou muito bom? Bebe um pouquinho desse. Agora bebe um pouquinho do outro. O outro é bom ou é ruim? O que que é o outro? Água. Água. Aguenta aí. Pode tirar agora. Água. 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 Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Luciana, a mamãe da Isabela e da Isabela. Então, povo lindo, o que acontece? A gente tava sumida, né? É, mas eu era um pouco de preguiça, mas a gente vai ver se consegue voltar ativa novamente com o vídeo. E hoje a gente vai ter uma pequena participação da Isabela e da Isabela no vídeo. É pra experimentar bebida ruim e bebida boa. Então, vamos lá, eu vou escolher. Qual você quer? O senhor, é bom e ruim, né? É bom e ruim. Bom e bom? Bom e ruim. Unidunite, calamelingue, vou escolher esse daqui. Vou olhar pra tua cara pra ver sua reação. Eu acho que eu vou mudar. Não, vou deixar escolher, eu não vou mudar. Se eu quiser mudar... Bebe, se louca. Bebe. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Você bebeu o rabo? Bebe, bebe. O que é isso? É o prócolis. Esse aqui é o bom? Claro, né? Claro, né? Ai, tá bom, hein? E o que que é esse? Suco de laranja. Isso aí. Valeu, agora é isso aqui. Vai, pode. Gente, eu tô nervosa. Acho que eu vou escolher esse. Caramba, hein? Será que foi uma escolha boa? Será, será. Só experimentando pra ver. Vamos lá. Ai, ai. Vai. Vai, experimenta. Não tem um balde. Vamos lá, vamos lá. Uma bolada, uma bolada. Aê. Foi bom ou foi ruim? O que que é isso? É o quê? Caju. Muito bem. Quer experimentar outro? Experimenta outro. Eu vou ser espertinho, hein? Qual é o outro? Café puro. É café puro. Sem açúcar. Vai, pode tirar. Bebe o suco, bebe o suco. Ai, Jesus. Gabela, você tinha que estar te pegando. Sim. Foi. Foi. Isabel, você gostou de tomar o café sem açúcar? Gostou. Gostou? Sim. Ah, gostou. Pode abrir o olho. Não. Você gostou do café sem açúcar? Não. Ué, você falou que sim, a primeira palavra que vale. Vai. Oi, gente. Voltamos para mais um round. Qual você escolhe? Meu Deus. Eu escolhi esse da outra vez? Aham. Então eu vou escolher esse. Vai. Bebe. O que foi? Estou vendo a sua reação para saber se é bom ou não. É café sem açúcar? Que café sem açúcar, mãe? Não. É leite. Bebe o seu frio de água. Chegou o babaco. Que horror. Leite, leite. Odeio leite. Odeio leite. Vai, bebe o outro agora. O gosto é tão ruim que eu não sei nem o que é água. Espera aí. É leite. É água. É água. É água. Vai, eu tirei agora. Não. Vira para frente. Ó. Pode virar agora. Pronto, senhora. Fiva, fica à vontade. Qual que você quer? Esse? Vai lá. Manda ver. Vai. Toma com tudo. Com vontade. É tudo beleza. Só um boadinho. Vai. Vai. É bom. Uhum, delícia. E aí, gostou? O que vocês me deram? É própolis. Não vai nem conseguir sentir o gosto. E esse é o quê? É frio. É frio. É suco de laranja. Chega, tá? Você já experimentou. Já sabe que é bom. Tá, pode tirar agora. Por quê? Eu achei que era água. Nossa. Que cega, menina. Meu Deus. Ó. Olha, viu? Vamos lá. Qual você vai escolher? Temos uma bebida boa e temos uma bebida ruim. Escolha. É boa e ruim? Boa e ruim. E a dona não sabe o que é. Escolha esse, porque o doutor não escolhe esse. O que é isso? O que é isso? Suco de imão sem açúcar. Jesus. O que é isso? A sua estratégia é ótima, hein? Hum, é cuti. Esse é bom, esse é bom, hein? Até que foi fácil. Pode virar. Pode virar. Qual você escolhe? Pode escolher. Vai? Não, achei graça. Esse é bom. O que é isso? É aquele negócio. É cuti. Isso aí. Agora, quer experimentar outro? Não. Experimenta só um pouquinho. Quer não? Delícia, né? Isso é o quê? É aquilo que eu tenho que chupar. Bom. Não é bom? Delícia. Bom ou ruim? Ah, não é ruim, não. Suquinho de limão sem açúcar. É muito... Não, eu não gosto. É muito bom. O que você me dá ali? E você me dá. Vai. Agora o quê? O quê? É bom e ruim. Bom e ruim? É. Sempre é bom e ruim. Ah, podia ser bom e bom. Aí você ia perder total a graça. Calma, Mita. Você tá nervosa? Você quer que eu beijar logo? Tá ansiosa? Sim. Quer experimentar? Não. Abaixa o vestido mesmo. Não? Experimenta aqui no meu lugar. Não. Tô com oquinho. Não. Ah. Experimentei outra vez esse. Mais três. Então eu vou ficar nesse. Aham. Meu Deus. Não foi certo. Você não fez isso. Eu sei, porque eu te falei da outra vez. Eu sabia que você ia continuar no mesmo. Nossa, café amargo, gente. Seu amigo. Olha que a gente consegue beber isso normalmente. Mas, meu Deus. Não desce. Parabéns pra essa pessoa. Olha, parece uma televisão. Pode abrir? Pode, vai. Acho que tem. Agora o quê? Agora o bom e muito bem. Toda vez você bom e não. Vai, escolhe um. Eu não sei se eu escolheria essa, hein? Não fala. Ela sobe. Você deu sorte, hein? Deu sorte. O que que é isso? Eu acho que deu. É isso. Experimentou. Sabe por que o outro sabe qual era? Olha aí. Ah, não achei grave. Tinha que experimentar o outro. Olha o que que era o outro. Olha pelo outro lado. Sabe o que que é isso? O quê? Água de azeitona. Água de azeitona. É, água de azeitona. Ainda bem que você escolheu o outro, entendeu? Foi é muita sorte, hein? Vamos lá. Vamos. Vai. Água de azeitona. Água de azeitona. Tá aberto, minha filha? Pode ir. A última. Última rodada, graças a Deus. Última das últimas. A última sua, que a última de Isabel foi anterior. É, última minha, porque a de Isabel já foi. Então vamos lá, gente. Escolher um gostoso. Eu vou escolher esse daqui, porque eu já tô muito nesse. Última vez, né? Foi no outro. Então vamos lá. Ui, quase caí. Décimas quando eu fiz. Goste, goste, goste. É vinho. Até gosto, mas... Oi. Posso ouvir o diáfilo. Pode experimentar. Não, não. Deixa eu experimentar. Não, não pode experimentar. Ó, você não pode experimentar. Você não queria que eu experimentasse só porque é gostoso. Hein? Olha, você não pode experimentar se você escolheu esse. Se não, ó. O que? Exatamente. O que foi isso? É mesmo? É. Entendi. Então, gente, vem cá. Vamos terminar o vídeo. É te tirar esse negócio daqui. Pode deixar, pessoal? Pode deixar, pessoal. Pode deixar. Vai. Então, esse foi o quê? O vídeo. Do canal da? Iza. É. Então, um beijinho, um beijinho e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Like. Like. Não esqueça de compartilhar. Se inscreva no canal. Não, não. E aqui embaixo da notificação da Isabel, pra você não perder. Dá vídeo. Meu. E tchau, tchau. I love you. I love you.